E agora a gente se pergunta o seguinte, o que leva um familiar a realizar atos tão extremos de violência que acaba aí em assassinatos, abandonos, o que acontece com esses vínculos familiares que se transformam em tragédias dessa maneira? Eu converso agora ao vivo com o psicólogo doutor em psicologia pela UFIS, Hélio Rodrigues, e converso também, simultaneamente, com a psiquiatra Ana Raquel Santiago de Lima. Ela é mestre em políticas sociais e cidadania, professora do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe. Eu quero dar bom dia para os dois, agradecer a presença e a participação online aqui de vocês dois nesse Balanço Geral Manhã, início da semana, e a gente repercutindo aí casos tão dramáticos. Eu já começo falando sobre o caso desse bebê. A TV Atalaia noticiou em primeira mão no Balanço Geral, meio-dia do sábado. Mostramos ao vivo detalhes, o trabalho importante do SAMU, o trabalho desse gari que foi um instrumento de Deus na hora de localizar esse bebê, o trabalho de moradores, uma história que chocou todo mundo e choca. Toda vez que acontece algum fato dessa natureza, nós ficamos chocados. Eu gostaria de começar com o Hélio Rodrigues, o psicólogo, doutor em psicologia. Falando agora de saúde mental, o que leva uma pessoa a cometer um abandono? O que que acontece, o que que pode ter acontecido com essa mãe para ter deixado esse bebê? Bom dia. Bom dia, Souta Meires. É um aspecto, esse muito bom dia a todos, é um aspecto muito importante a gente se falar. Quais são os aspectos psicológicos que estão envolvidos nesse processo de abandono? A gente pode, também é um assunto que utiliza muito a gente afetivamente, de uma maneira que a gente vê ser defesa, ser jogado dessa forma, deixado a míngua dessa forma. Então, cabe a gente hipnotatizar. O que é que leva uma mãe a fazer esse ato? Pode ser caso clássico de depressão pós-parto, pode ser um caso mais raro de psicose pós-parto, pode ser também. Tem vários fatores que a gente precisa estar avaliando antes de colocar, dar um final, bater um blauco específico para determinado caso. Mas, é algo que a gente precisa estar atento, por que isso vem acontecendo com tanta frequência? O que as pessoas estão fazendo isso? Quais são os aspectos psicológicos e ideais que estão envolvidos nesse processo de abandono de um ser interfeito? Então, para a gente hipotetizar, quais são esses aspectos? Pode ser a falta de apoio familiar, a falta de apoio com a rede social afetiva, que leva essa mulher nesse desespero, a deixar um indivíduo sem a possibilidade de se cuidar nesse ato, nessa situação. Então, a gente precisa fazer esse movimento de pensar, de hipotetizar, o que é que leva uma mãe a conceber esse ato? Quais são as outras instâncias que estão atreladas a isso? Quais são os outros fatores? O que é que está por trás dessa história? O que é que está em quem tem atrás dessa história? Dessa mãe, dessa mulher, dessa família também. Então, a gente precisa levar em consideração todo o que fez, que, de certa forma, nos ajude a entender de forma mais ampla, de forma mais plena, sem antes promover julgamentos. É só tirar essa criança que ela foi encontrada por uma pessoa, um anjo, de certa forma. Mas a gente precisa entender o que está atrás desse movimento, atrás dessa parte. Então, a gente pode pensar, como eu falei anteriormente, foi o caso clássico de depressão pós-parto, onde ela não se sentia vinculada a essa criança, onde até o processo de você chegar e se colocar em uma nova situação, se foi o primeiro vídeo dela, se a gente precisa levar em consideração isso também. Eu acho que é importante isso, é que a gente fale sobre isso. Só assim, empreender uma análise mais profícua sobre o caso. Então, chegar, colocar de forma adulta. Se faz necessário uma avaliação desse vídeo, o que leva essa mulher a fazer um ato desse? Quais são os outros fatores atenuantes que estão nesse movimento, nesse ato? Eu pedi para poder interagir com a doutora Ana Raquel também, que ela está conectada com a gente. Ela que é especialista em políticas sociais. E como o doutor Hélio acabou de falar, é preciso analisar toda a conjuntura. E diversas instâncias, pode-se ter aí um problema financeiro, um problema de relacionamento, uma falta de estrutura familiar, uma questão mesmo do pós-parto, um quadro de depressão agudo, doutora Ana Raquel. Como é que a gente pode avaliar esse fato isolado, mas que vez ou outra acontece fato semelhante dessa natureza e que a gente noticia, embora traga esse susto, mas é realidade no Brasil, não só aqui em Sergipe, isso vez ou outra acontece. Como você analisa, doutora? Bom dia, Tamiris. Bom dia a todos. É uma realidade no mundo, né? A maternidade não é uma coisa automática, sabe? A gente tem a ideia de que a mulher é engravida e ela vira mãe. E não é bem assim, né? A gente tem processos subjetivos muito complexos, né? Que o doutor Hélio, ele pontuou bem, que isso leva um tempo pra gente assimilar a maternidade. Deixar de ser filho, filha, pra passar a ser mãe, né? Gerar uma vida, muitas vezes sem apoio, o pai não assumindo, com condições financeiras muito precárias. Isso gera um turbilhão de emoções. Para além da questão física, biológica, das alterações hormonais. Então, o pós-parto é um atenuante, inclusive, criminal. Mulheres que cometem crimes nessa fase, imediatamente após o parto, por questões já conhecidas, hormonais, psicológicas e emocionais, têm sua pena atenuada. Então, a gente precisa entender o contexto disso. É uma menina muito jovem, né? Eu andei lendo um pouco, parece que ela é muito jovem. Talvez, quem sabe, até primeiro filho. Talvez, quem sabe, até sem muito apoio. E pode também não ter sido nada psiquiátrico. Pode também ter sido um ato muito impulsivo, um ato sem pensar. Ela é muito jovem. Os jovens cometem arrobos. Então, parece que foi uma coisa meio... Um parto prematuro. Não foi nem maternidade. Tem toda uma história aí que a gente precisa, antes de julgar, a gente precisa parar um pouco. Porque a gente tem uma tendência, primeiro, a pedrejar. Mas não nos cabe a pedrejar. A gente está aqui para esclarecer e eu parabenizo muito a reportagem por isso. Porque há muitas coisas em jogo. E a maternidade não é automática. Então, eu acho que isso a gente precisa pontuar. E eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouco disso como mulher. Que tenho três filhos. E eu sei o quanto é, às vezes, complicado, difícil encaixar esse momento de ser mãe. É complexo. Daria um outro programa, viu, Tamiris? Verdade. Bastante complexo. Eu também tenho um filho de nove anos. Mas a gente sabe que a maternidade, realmente, é uma missão que exige muito de nós. E nem sempre, como você disse, essa mãe jovem poderia estar preparada para isso. Vocês continuam conectados comigo, ao vivo? Nós tivemos, inclusive, a informação do SAMU, que o bebê teria tido uma gestação de seis meses. Um bebê, de fato, prematuro. Bem pequenininho. Vocês continuam aí? Porque eu vou chamar ao vivo a nossa repórter, Aline Aragão, que vai atualizar para a gente, nesse momento, o estado de saúde desse bebê que foi encontrado por um gari que recebeu ali os primeiros cuidados. Como é que está, Aline? Como é que está esse bebê que trouxe para a gente essa mensagem de renascimento, que foi encontrado, que agora está vivo? É com você, Aline Aragão, ao vivo, na tela do BG. Muito bom dia, Tamiris. Bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. É realmente uma notícia triste, né, Tamiris? A gente falar sobre uma situação como essa, imaginar um bebê tão frágil, recém-nascido, encontrado na situação que ele foi encontrado. A gente comemora, sim, o fato dele estar bem de saúde, dele estar com vida. O bebê permanece internado na maternidade Santa Isabel, até ganhar peso para poder receber alta. Ele tem um pai, ele tem uma mãe que, infelizmente, a gente não está aqui para julgar, como disse a psicóloga aí, a gente não está aqui para julgá-la. A gente não sabe o que aconteceu. Ela tem outras crianças, ela tem um marido. O que levou essa mulher a cometer esse ato bárbaro, né? Porque a gente imagina só o bebê tão frágil naquela situação. Bom, como você disse, a informação é essa. O bebê recém-nascido, prematuro, de cerca de seis meses, permanece internado na maternidade Santa Isabel. E para saber mais, como foi todo esse momento de acolhimento, de resgate, eu vou conversar com os conselheiros tutelares que estão aqui comigo, o Fábio Ferreira e a Letícia Feitosa, que participaram do momento, estiveram no local, estiveram com a criança. Fábio, eu queria que você trouxesse para a gente o que você encontrou, qual foi a situação, como é que foi esse trabalho inicial do Conselho Tutelar. Bom dia. Bom dia, os ouvintes. O bebê permanece internado na Santa Isabel, como a gente já disse aqui, até ganhar peso e condições de receber alto. Sim, sim. Encontra no hospital ainda, mas a situação do bebê é estável, vai ficar um tempo até pegar peso. Olha, Otamires, a gente tem informação de que a mãe da criança, que foi localizada, o próprio pai fez a denúncia e nesse domingo ela passou por uma audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva, porém o juiz converteu em prisão domiciliar. Ela foi liberada porque ela tem outras crianças menores de 12 anos e está com tornozeleira eletrônica sendo monitorada aí eletronicamente. Agora o Conselho Tutelar deve acompanhar essa família, porque como a gente já disse aqui, ela tem outras crianças. Eu vou pedir para a Letícia trazer essa informação para a gente, por favor, para a gente saber como é que vai ser a partir de agora, né? O que é feito a partir de agora, já que ela tem outras crianças, esse bebezinho ainda está internado, ele retorna para o seio da família, já que ele tem um pai também, não só a mãe? Bom dia, Letícia. Bom dia. A partir de hoje a gente está fazendo esse acompanhamento com a família, devido a ela ter uma criança menor de 12 anos. Então a gente está fazendo esse acompanhamento, vamos encaminhar para o psicólogo, já está tendo o psicólogo, então para a gente ver se essa criança que está na casa dela, existe algum risco, algum risco pessoal para a gente estar fazendo as medidas cabíveis para a gente aplicar para a mãe. E agora o recém-nascido que está na maternidade está à disposição da 16ª vara. Então a gente até agora, no momento, a gente não sabe se volta para o seio da família, vai ter equipe, psicólogo para atender, fazer a visita, para decidir para onde a criança retorna, se ele retornará para o seio da mãe ou se vai para um abrigo ou depois para uma adoção. Já pela primeira parte ele existe, tem família, tem pai, tem mãe, tem avós. Porque nesses casos a justiça opta pela família, como você falou, tem pai, tem avós. Exatamente, primeiro caso família. Segundo caso, a família não queira, aí vai para um abrigo. E você falou aqui, trouxe a informação de apenas uma outra criança, não são crianças, é apenas uma outra criança. Outra criança, exatamente. E a partir de agora a família vai ser acompanhada. Exatamente, a família vai ser toda acompanhada. Vocês já têm data de quando vai fazer essa primeira visita, esse primeiro contato com a família? Hoje mesmo. Hoje mesmo. Quero agradecer aqui a participação da Letícia e também do Fábio, que são conselheiros tutelares que atenderam aí toda essa ocorrência também. Mais uma vez a gente comemora a vida da criança, já que está se recuperando, como o Fábio trouxe aqui, o Estado é estável, está se recuperando bem na maternidade e lamenta muito o episódio triste como esse em pleno dia de Natal, não é, Tamirice? Verdade, realmente lamentável, chocante. Que bom que o bebê passa bem, que bom que há outras pessoas da família que de repente podem acolher esse bebê. Muito obrigada, Aline Aragão, pelas informações ao vivo e eu volto a conversar com os nossos entrevistados, nossos convidados que estão conectados com a gente, a doutora Ana Raquel, que é especialista em políticas sociais e também o doutor Hélio Rodrigues, que é doutor em psicologia. A gente tem aí uma situação, doutora Ana Raquel, que agora a gente já tem esses detalhes aí, a mãe permanece presa em prisão domiciliar, é uma mãe que possivelmente não está com a saúde mental muito boa, o detalhe aí, ela vai precisar de um acompanhamento, não é isso, doutora Raquel? Daqui a pouco eu ouço também o doutor Hélio. Exatamente, eu acredito que ela vai precisar realmente de um acompanhamento, tentar entender o que aconteceu, o que é que vem acontecendo nesse contexto, até para poder apoiar essa família, se ela tem outro filho. Então, são vários fatores que precisam de, como eu estou falando, desse acompanhamento, o que pode ter levado, qual o pensamento, será que ela estava num quadro delirante, será que ela teve um surto, será que ela foi o desespero, me parece que foi um parto prematuro e em casa. Então, são muitos fatores, e com certeza essa mãe está muito abalada. Então, cabe à sua rede social mais próxima fazer esse acolhimento. Eu sei que é difícil, porque a gente fica muito tocado, e a tendência é que a gente crucifique essa pessoa. Então, eu sei que é difícil, a própria família vai olhar para ela com um olhar muito duro, mas, na verdade, ela precisa também ser acolhida, porque tem vó, tem vó, tem o pai da criança, parece que mora com ela, não entende bem, mas essa criança tem uma família, então ela não é... Ok, aconteceu isso, é péssimo, é triste essa mãe chegar nesse ponto, mas por que isso aconteceu? Então, acho que é isso, é buscar essa origem e esse apoio à família agora assumir, até ela se tratar, até ela estar melhor, até a gente entender o que está acontecendo. Doutor Hélio Rodrigues, a doutora Ana Raquel falou agora sobre a possibilidade de um surto, isso pode, esse comportamento pode acontecer quando uma mãe surta. O que seria o surto? O que se caracteriza como um surto? Doutor Hélio Rodrigues, é uma questão, na verdade, esse desespero abrupto que acomete essa mãe, essa impossibilidade, essa nova realidade, mesmo ela tendo a outra criança, a gente, como eu falei logo no início, e a doutora Ana Raquel colocou muito bem, a gente precisa estar levando também a questão dos aspectos psicossociais que estão envolvendo essa... E esse desespero, esse medo de colocar uma nova vida no mundo, também é permeado por esse tipo de insegurança. E essa insegurança, ela pode dar start a esse tipo de surto. Doutor Hélio, a gente agradece, tivemos ali uma oscilação no sinal, e eu agradeço ao doutor Hélio Rodrigues, psicólogo, e também à doutora Ana Raquel, especialista em políticas sociais. Muito obrigada, doutora Ana, bom dia. Bom dia.